Maravilhoso dia, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prumunit. A nossa atividade de hoje é essa daqui. Apresento para vocês o número 1. Olha aqui, temos um sorvete. Faz um lacinho com o dedinho. Um. Esse aqui é o número 1. Então, eu tenho aqui um lápis. Tenho aqui um macarrão. Um ursinho. Um giz de cera. Iremos usar o giz de cera da cor vermelha. Então, vamos lá fazer o traçado do nosso número 1. Um. Então, vamos começar fazendo o traçado do nosso número 1. Subiu. Desceu. Muito bem. Este é o número 1. E aqui temos um sorvete. Vamos pintar o nosso sorvete? O meu sorvete vai ser de morango. Por isso, eu vou utilizar o lápis vermelho mesmo. E a casquinha vai ser da cor marrom. Pintem dentro do traçado, dentro das linhas. Devemos pintar somente dentro do desenho. É hora de brincar com os números. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem. Bom trabalho. Você saberia dizer qual desses grupos tem apenas uma fruta? É a de cima. Muito bem. Bom trabalho. Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. É bem fácil contar até o número 1. Vamos tentar? 1. Muito bem. Bom trabalho. Bom trabalho.